Olá, meu nome é Rafaela, eu sou plantonista de história e a dúvida que eu vou tirar agora, ela está no PV, no livro 1, frente 2, capítulo 3, página 174. O exercício número 5 é um exercício da Unifesp que fala, ao povo dei tantos privilégios quanto lhes bastam. A sua honra nada tirei e nada acrescentei, mas os que tinham poder e eram admirados pelas riquezas também neles pensei, que nada tivessem de infamante. Entre uma e outra facção, a nenhuma permitiu vencer injustamente. O que o Solon está falando aqui? Ele está falando que, para o povo, ele deu privilégio tanto quanto era necessário e que não mexeu na honra dele, mas que ele também impulsionou nas pessoas que tinham riquezas e que nada que fosse infamante para elas ele teria feito. Então, ele não permitiu que nada que fosse além da justiça fosse feito para cada um dos dois lados, tanto para o povo quanto para quem tem riquezas. E aí pergunta, no governo de Atenas, o autor procurou... Alternativa A, restringir a participação política de ricos e pobres. Não porque ele falou que ele não vai fazer nada que não seja justo, que ele não vai fazer nada nem infamante, nem que mexesse na honra. Alternativa B, impedir que o equilíbrio político existente, que beneficiava a aristocracia, fosse alterado no sentido da democracia. Aqui sim, porque ele está falando que, justamente, existe esse equilíbrio e que ele vai manter esse equilíbrio, que ele vai fazer só o que é necessário e o que cabe justamente a cada um dos dois segmentos. A alternativa C, permitir a participação do cidadão pobre na política para derrubar o monopólio dos grandes proprietários. Não, porque ele disse que ele vai manter... tem nada infamante aqui. Alternativa D, de dado, abolir a escravidão dos cidadãos que se endividavam ao mesmo tempo em que mantinha sua exclusão de vida política. O texto, ele não está falando sobre escravidão, ele está falando sobre dois segmentos e o que ele vai dar para cada um desses segmentos, que são o povo e as pessoas que têm riquezas. Então, a D está errada justamente por isso, ela não está tratando do mesmo tema do texto. E é disfarçar seu poder tirânico com concessões e encenações que davam aos cidadãos a ilusão de participar da política. Não é isso que ele está fazendo. Então, a gente podia fazer tanto por exclusão, quanto, de fato, pela alternativa B. Direto, né? Pensando que justamente o B é o que reflete o que o texto está dizendo.